O professor Bruno complementa a apresentação, mas o professor Bruno recebeu o título de doutor na Alemanha em 2012 e atualmente é docente da FEC, na Unicamp, onde coordena o laboratório de acústica das comunicações. A pesquisa dele tem foco em aplicações de técnicas modernas de processamento de sinais em diversas aplicações de áudio e acústica, como aquisição e reprodução espacial de som, imaginamento acústico, caracterização de materiais acústicos e desenvolvimento de ferramentas de avaliação audiológica. O professor Bruno, se quiser compartilhar a apresentação, a palavra está com você. Perfeito. Bom, muito obrigado pela apresentação e o meu próximo slide era justamente para contar um pouco desse caminho que você já falou o fim, né, que eu concluí o doutorado lá na Alemanha e estou já desde 2015 lá no campo, mas só para começar um pouquinho antes, eu sou geroleticista, graduei em 2005 na Fog, mas desde a época da graduação já sempre busquei ir para o lado do som, já tinha um interesse pela área de acústica, de áudio, então trabalhei já na iniciação científica com medição de salas, depois no mestrado com comprobativo de ruído, de transformadores, e aí fui para o doutorado na Alemanha e acabei trabalhando com realidade virtual acústica, com reprodução binaural e auricular, que é o que a gente tem hoje em dia, forte tendência com o uso de sistemas de realidade virtual, realidade ambiental. depois, bom, terminei o doutorado em 2012, como dito, retornei para o Brasil e acabei com as coincidências da vida aí, vim parar em Campinas e depois a Unicampo. E não tinha nenhuma relação prévia com a Unicampo, eu nunca tinha passado pela Unicampo até então. eu não conhecia todo esse ecossistema que existe aqui nessa região norte de Campinas, com o CPQB, o Doutorado, o Renato Warcher, realmente me surpreendeu saber de tudo isso que existe aqui, e eu tenho buscado sempre com esse contato, sempre que possível, aumentar o contato, né, então eu agradeço o Mário pelo convite, e me permiti apresentar para vocês, e estar estreitando a laços com o CPQB. O CPQB é só uma anedota, né, eu, eu, para mim, o CPQB sempre foi o lugar onde o meu professor de compatibilidade eletromagnética da Polia, que eu chamava Panicali, ele era, a única coisa que eu sabia é que ele trabalhava no CPQB e dava aula pra gente, eu nem sabia o que que era o CPQB, até mais tarde, eu cheguei aqui, eu ficava conhecendo toda a história do CPQB, e é realmente muito impressionante. Bom, dito isso, quando eu cheguei na Unicamp e entrei na Faculdade de Engenharia Elétrica, vindo dessa área de áudio e acústica, eu era meio que um, um pintinho fora do ninho, né, estava sozinho ali, tentando focar uma área nova dentro da faculdade, e existe dentro da FAPESP uma linha de fomento, que é um projeto de projeto de jovem pesquisador, que tenta justamente fomentar novos grupos, ou todas as áreas de pesquisa dentro de instituições já estabelecidas, e eu consegui, então, eu submeti esse projeto em 2016, e em 2018 ele foi aprovado, eu recebi um projeto de jovem pesquisador para trabalhar na área de acústica das comunicações, o título é esse que vocês veem aí, áudio 3D, aquisição, quantificação e reprodução de áudio espacial, e é isso que eu vou contar um pouco pra vocês, este projeto, que está tocando, está direcionando todos, a maioria dos projetos, das pesquisas que eu tenho feito, com os meus alunos, vou apresentar ao longo dos próximos 40 minutos, e também esse projeto permitiu a construção, né, de um novo laboratório, construção física de um novo laboratório, que eu vou comentar também. Mas, acho que, para começar a conversa, o que que significa acústica das comunicações, que eu sei que é um termo que não é muito usual, qual a definição de acústica das comunicações, é uma delas, né, essa daí, que são áreas, são as áreas de acústicas relacionadas com técnicas modernas de comunicação e ciências da informação, ciências tecnologias da informação. tudo que tem a ver, eu acho que toda, expande muito mais, mas, para mim, é a interface da engenharia com acústica, é onde, e da comunicação, e é aqui, e aí que eu, onde eu atuo, então, acústica, engenharia de comunicação, eu estou dentro do departamento de comunicações, na FEC, eletrônica e computação, programação, processamento simais, tudo isso é o que a gente tem a ser dedicado, e, mais recentemente, aprendizado de máquina, que está, como é que se entrelaçando, né, com processamento simais. bom, esse projeto, ele, permitiu, a aquisição de diversos equipamentos, né, aqui, alguns exemplos, que a gente comprou, 16 monitores, 16 alto-falantes, de referência, para construir um arranjo hemisférico, compramos um arranjo de microfones, que é essa esfera que está vindo no centro aqui, é uma esfera com 64 microfones, também um manequim, para simular a audição humana, microfones de referência, microfones miniatura, sondas de intensidade, computadores com GPU, para o treinamento de redes, então, assim, houve um bom aporte da FAPESP, para a construção, para conseguir montar o laboratório, só que, acabou faltando o espaço, um espaço físico adequado, para guardar, para a gente poder usar, todo esse equipamento, que foi adquirido. Então, quando eu apresentei essa situação, para a FAPESP, a FAPESP abriu uma exceção, a sua regra, que é de não financiar a construção, e ela acabou financiando a construção de um novo prédio, para abrigar uma sala de escuta crítica, que é uma sala que atende as recomendações da ITU 116-2, conversando com um amigo da família, o Eduardo Rosa, que provavelmente todos vocês conhecem, ele comentou que tinha uma sala como essa no SPQD, e me colocou em contato com o Mário, para eu ir aí conhecer a sala, dado que eu estou construindo algo, para tirar algumas ideias. então foi assim que eu cheguei até o Mário, e a nossa sala está buscando atender a essa norma. Os principais requisitos, a coisa mais difícil para atender a essa norma é o ruído de fundo, que tem uma descrição do que a gente pode atender, são níveis de ruído bastante baixos, ela pede pelo menos NR15, se possível NR10, significa que eu tenho que estar praticamente o tempo inteiro abaixo da linha da percepção humana, pelo menos na metade superior, a gente está bem próximo da linha antiga, o limiar de opção. É difícil até mesmo de encontrar equipamento para medir esse ruído de fundo. O microfone de referência normal, ele não consegue, o ruído elétrico do microfone é maior do que o ruído acústico, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Além disso, precisa ter um tempo de reverberação baixo, tem que atender certo tamanho de sala, nós estamos atendendo aqui esse critério do... A sala para o sistema nutricional, nossa sala está com 60 metros quadrados, que está dentro dos 30 a 70 metros pedidos, e também as proporções da sala tem que atender a certas, a um certo critério, nós também estamos no limite superior desse critério aqui, tem que atender a altura da sala, então a gente tenta fazer a sala o mais alto possível, eu acho que talvez essa seja a principal diferença para a nossa sala, para a nossa sala de vocês, então essa é uma sala que tem 8 metros de largura, 6 metros e 40 de... um outro ponto de comprimento, e 5 metros e 12 de altura, então ela vai ser uma sala bem alta, construída com alvenaria externa, e uma sala interna, desacoplada, então essa sala verde que vocês veem aí, ela é construída de drywall, e ela fica, ela é auto-portante, é um cubo que se mantém por si só, e está apoiado sobre molas, para que não tenha nenhuma vibração externa que venha e causa ruída, nem viver. Certo, então isso sobre a infraestrutura do projeto, o que a gente tem, que talvez esteja de interesse para vocês, e agora quanto ao projeto, o que a FAPESP financiou a gente para fazer? vou contar brevemente, bem superficialmente, o que é esse projeto, se a gente for pensar no som, no início o som era uma, a comunicação sonora, seja ela fala, seja ela música, era algo que tinha que acontecer localmente e instantaneamente, ou seja, a gente tinha que ser uma música ao vivo, ou uma comunicação ao vivo. Depois, lá em 1870, desenvolveu os microfones auto-falantes, como isso a gente pode fazer, quando veio o telefone, e a gente não precisava mais ficar no mesmo ambiente, para gravar o ambiente, reproduzir em outro local, então a gente se distanciou, mas ainda era algo que, a comunicação ainda era em tempo real, e mais, e alguns anos depois, já em 1877, Thomas Edison cria o fonógrafo, permite a gravação, e nesse momento você dissocia a gravação e a reprodução, tanto no tempo quanto no espaço. Eu posso gravar em algum local, em algum momento, e a pessoa escutar isso depois, em outro local. Foi criada a indústria fonográfica, e por muito tempo, a indústria funcionou dessa forma, com apenas um canal, que tinha as gravações feitas com um microfone, e a reprodução feita com um alto-falante, um amplificador, se você fosse pensar nos fonógrafos. Mas aí com a evolução dos transdutores, conforme os microfones foram melhorando, os sistemas de reprodução foram melhorando, notou-se que a qualidade, a qualidade espacial começava a ser um problema. Então melhorou-se a qualidade sonora, e aí veio a necessidade de melhorar a qualidade espacial do áudio. e em 1930 o Blomlein patenteia a estereofonia. Estéreo, com curiosidade, vem da palavra grego para inteiro ou espacial. Então quando eles criaram a estereofonia, usando dois microfones e dois alto-falantes, já estava-se pensando que a gente tinha um áudio espacial, um áudio imersivo. A gente nunca está satisfeito, a gente sempre está querendo mais. E nos anos 70, a indústria do cinema empurrou o Surround, o 5.1, que algumas décadas depois chegou às nossas casas como os home theaters, mas que esses não foram o grande sucesso que se imaginam. De toda forma, as transmissões do TV digital já incorporam a transmissão multicanal. E, recentemente, o Fórum de TV Digital Brasileira está discutindo o padrão para a nova versão da TV digital. E lá vai se incorporar ainda mais, um áudio ainda mais imersivo, com mais canais. Eu vou falar sobre isso mais à frente, mas reproduzir uma cena mais complexa implica em ser capaz também de gravar essa cena mais complexa. Então a gente precisa agora não somente ter muitos alto-falantes de um lado, como também ter um sistema de gravação que consiga aquisitar, amostrar toda a informação espacial contida nessa cena. O caminho que a gente está vendo que está sendo perseguido é o uso de arranjos esféricos de microfones. Aqui um pouco melhor. E isso tudo precisa... Hoje, vocês sabem que a televisão virou um sistema de streaming. Então, mesmo a próxima versão da TV digital, ela vai funcionar basicamente como um app dentro da TV. Então, você vai escolher qual streaming você quer. E pode ser um streaming de TV digital, de TV aberta. E todos eles rodando via IP precisa ter a menor taxa de transmissão possível. Então, precisa pensar em codecs bastante eficientes para fazer a transmissão desse audio espacial. Então, é nesse contexto que vem o nosso projeto. E nós estamos atuando principalmente na gravação e um pouco na reprodução. A gente não atua especificamente no codec. Isso já está... Tem três grandes players aí na indústria que já definiram os codecs e não tem muito o que disputar ali, nesse momento. Então, só como que está funcionando hoje o novo audio espacial. Acho que o principal é saber que existem... Tem a disputa da Adobe com a MPEG, mas a MPEG está na dianteira. E a MPEG tem três níveis de codificação de áudio digital. Você pode pensar só no estéreo, um passo à frente que é o surround. E agora o mais recente, que é o que acabou de ser definido como padrão para a TV digital 3.0 no Brasil, é o SAOC, o Spatial Audio Active Coding, que é um sistema baseado em objetos sonoros. O que significa objetos sonoros? Esse sistema vai receber esses objetos sonoros aqui na esquerda, vai encodar eles, vai comprimir eles para a sua maneira, para a redução de informação, vai extrair desses objetos sonoros também informações espaciais, o que a gente tem aqui embaixo, que são metadados sobre essas fontes, esses objetos sonoros podem ser interpretados como fontes descorrelacionadas, e essas fontes têm alguma posição no espaço, elas podem, inclusive, estar se movendo. A gente pode pensar na... Esse padrão, ele permite a interação, então o usuário poderia mudar a posição das fontes, caso quisesse. Então, o padrão do MPFH, ele prevê que o sistema vai receber os objetos sonoros, extrair informações espaciais, compactar tudo isso, transmitir, e no receptor, de posse das informações do usuário, de qual sistema de reprodução ele tem, se ele vai usar fones de ouvido, se ele vai usar alto-falantes, quantos alto-falantes, onde eles estão, ele vai misturar esses áudios, ele vai criar os áudios que vão para cada alto-falante o melhor possível dentro do... a distribuição do arranjo que a pessoa possui. Então, focando no objeto sonoro, como que eu faço para gravar o objeto sonoro? Então, é aqui que entra o nosso... boa parte do nosso projeto. Como aquisitar? Uma maneira, então, falando da gravação, uma maneira seria gravar individualmente cada fonte sonora na cena. Aqui é um exemplo de um musical. Então, se eu tivesse... se eu quisesse gravar os atores de um musical, cada ator é um objeto sonoro dessa cena. Não sei se vocês conseguem reparar, mas cada um deles está levando um microfone de lapela escondidinho. Aqui, no caso, todos esconderam na testa, no cabelo. Isso pode mostrar que, em geral, a microfonação individualizada ela é um... ela é trabalhosa. Se eu for pensar na gravação de uma orquestra, por exemplo, ela é, às vezes, até impossível. Então, em orquestra, você acaba trabalhando por microfonação de naipes. Aí, sempre tem crosstalk, sempre tem o vazamento de um naipe no outro. Ou seja, essa técnica é uma técnica difícil de se levar, difícil de implementação, para muitos casos. Então, outro caminho que a gente verifica que está bastante em voga, que é onde as pesquisas estão caminhando, é o uso de arranjos de microfones e os arranjos esféricos têm ganhado bastante importância. Aqui é um exemplo de um. Existem outros sistemas comerciais disponíveis. E aí, a partir da gravação com esses arranjos esféricos, você faz a separação seca das fontes. E uma das maneiras que é possível melhorar essa separação de fontes é buscando a promoção de esparcidade. Então, é isso um dos temas da nossa pesquisa. Aqui é o trabalho que a Fernanda Caldas fez no mestrado dela, que ela já concluiu no ano passado. Então, isso é o que eu vou falar que são alguns dos projetos associados a esse jovem pesquisador. A Fernanda buscou, o objetivo dela era ser capaz de localizar as fontes a partir da gravação com arranjo de microfones esféricos e tentar melhorar a localização usando esses algoritmos com motores de esparcidade. Ela testou três algoritmos que é o DCP, o LASO e o ONP e verificou que eles têm diferentes graus de qualidade. o que pode verificar é que para boas, para ruídos bem comportados o LASO funciona bem. Se começar a subir muito o ruído, qualquer um dos três vai piorar, mas uma combinação que ela mostrou é que se eu usar o LASO para primeiro estimar o número de fontes e depois usar o OMP para localizar as fontes, isso dá um resultado interessante. Porque o OMP ele tem um resultado bom, mas ele precisa ter a definição já prévia da quantidade de fontes presentes na cena. E a gente fez isso daqui, esse exemplo que a gente está mostrando é de simulação, mas a gente fez medições também e verificou também medições que esses algoritmos eram capazes de localizar bem as fontes sonoras. Bom, outro problema que eu falei que no caso da Fernanda ruída era um problema, mas a reverberação excessiva de um espaço também acaba atrapalhando a separação das fontes. Então, o Arthur no seu doutorado ele está tentando verificar como separar os objetos sonoros dado que eles estão, que a gravação foi feita num espaço muito reverberante. E ele está combinando, então, a proposta dele, o doutor acabou de qualificar, ele está começando agora a botar de fato a mão na massa para chegar em seus primeiros resultados, mas a sua proposta é primeiro usar algoritmos determinísticos para fazer a esparcificação dessa gravação, para tentar reduzir ao máximo essa reverberação presente e, usando o algoritmo de aprendizagem de máquina, realizar um mascaramento no domínio de tempo e frequência para melhorar a inteligibilidade do som e também melhorar com isso a separação desses objetos sonoros. E a cereja do bolo do Arthur é depois fazer uma conversão desse áudio que foi gravado no corno radiosférico, foi processado para separar os objetos e limpar o áudio, depois reproduzir ele via fone de ouvido num contexto espinal. Outro, o Hugo já está mais adiantado no trabalho dele, também está terminando o doutorado e ele também está usando técnicas de aprendizado de máquina, mas no caso dele para fazer para fazer bem forma, ou seja, filtros espaciais. O que ele quer usar os sinais que chegam dos microfones para passar pela rede e a rede entregar qual é o melhor filtro linear que eu uso nessa situação. O que a gente verificou e eu vou mostrar um exemplo logo mais se o Google permite, vocês vão perceber, é que a filtragem por redes neurais acaba tendo ainda muito artefato, artefatos audíveis. Então, a busca é tentar achar filtros lineares que não tem, que entreguem bons resultados, mas não tenham tantos artefatos. Então, aqui um exemplo do que o Hugo tem conseguido até o momento. Esse é o som puro. aí a gente adiciona ruído e reverberação. E reparem que esse áudio, ele tem várias pessoas falando ao mesmo tempo de direções diferentes. Então, a gente quer separar uma única direção, ou seja, uma única pessoa. Isso seria com técnicas clássicas de filtragem espacial. E aqui é o que o Hugo conseguiu. Você vê que tem uma boa separação, mas eu não sei se para vocês chegou, ele tem bastante artefatos saudíveis. É isso que a gente tem trabalhado para ver se a gente consegue melhorar. E dentro desse contexto de redes neurais, a gente também tem a Karen no mestrado dela, ela olhou não somente localizar as fontes sonoras, como também classificá-las. Então, ela existe uma competição chamada Excel, que é Localization and Detection, não lembro o que, mas é uma competição de localização e detecção de fontes sonoras. e então ela usou esses bancos de dados com baselines e tentou melhorar a performance dessas sistemas, ela propôs uma nova arquitetura e o que se verifica é que na arquitetura proposta por ela, aqui embaixo ficou sobrepostões, para a situação como apenas uma fonte presente, duas ou três fontes presentes, ela sempre tem resultados, a fonte métrica, desculpa, a arquitetura proposta pela CARI é sempre melhor do que o baseline que ganhou a penúltima competição, teve uma nova competição esse ano, então a gente não está no, não teve tempo de comparar com o vencedor da competição desse ano, que foi liberado faz dois meses, nem dois meses, menos de dois meses. aqui, quanto menor a métrica, melhor o resultado. E aí ela testou a arquitetura dela para diferentes bancos de dados, diferentes bibliotecas, algumas que eram campo livre e aqui com mais reverberação ou com adição de reverberação, adição de fundo e isso é só para mostrar o problema que a gente está querendo atacar, aquilo que eu falei logo no início com a Fernanda e com o Arthur, que a gente tem que lidar com esse ruído de fundo e tem que lidar com a reverberação, porque notem que conforme você vai adicionando reverberação e ruído, o desempenho dessas redes sempre piora, aqui quanto menor pior e nesse caso aqui quanto maior pior. Desculpa, acho que vocês não estão vendo mal no cinema. Então, quanto, neste caso, quanto menor pior, e nestes dois casos a minha direita quanto maior pior o caso. Então, a gente vê que adicionar reverberação e ruído de fundo atrapalha o desempenho dessas redes, então a gente precisa tentar resolver essa questão. E aí tem mais o trabalho do Pedro que está buscando também atuar na parte da reverberação, ele está buscando redes, ele está fazendo uma pesquisa bibliográfica, tentando encontrar os algoritmos mais recentes que são capazes de reduzir essa reverberação. Então, a gente não se preocupa com as primeiras reflexões, com o som direto e com as primeiras reflexões, o problema são as reflexões tardias, são essas reflexões que de fato atrapalham a inteligibilidade e é aqui que a gente está querendo atuar e basicamente a ideia é achar redes que conseguem reduzir o rabo do decaimento. Ele tem, então, está buscando tanto estruturas clássicas para comparar o resultado quanto estruturas mais modernas, todas baseadas em redes neurais para avaliar qual é o estado da arte e o que a gente consegue fazer nesse sentido. Bom, até agora eu estava falando da parte da gravação, a gente grava com o arranjo, tem para extrair os objetos sonoros da cena, então, como eu vou conseguir separar os diferentes conteúdos sonoros para alimentar o codec, mas do outro lado o codec vai querer reproduzir essa cena com a maior espacialidade possível. Isso, aquilo que eu já comentei, existe uma etapa de renderização no protocolo do MPG-H que precisa da informação de qual o sistema de reprodução que vai ser usado e aí, a partir disso, ele tenta determinar a melhor forma, os melhores sinais de excitação. Mas quais são os possíveis métodos de reprodução? O que a gente tem? Quais são os principais paradigmas de reprodução que a gente tem hoje em dia? A gente tem as técnicas de panorama que é o estéreo clássico, né? É você ter dois ou mais alto-falantes, estéreo ou 5.1, eles funcionam dessa forma, você tem dois ou mais alto-falantes e você vai mandar sinais de áudio bastante correlacionados para os dois, mas com algumas diferenças de amplitude ou de atraso e essas diferenças de amplitude e de atraso acabam criando pistas interauriculares, diferenças no sinal que chega às orelhas que te induzem a pensar que o som está vindo de uma direção ou outra. Existem as técnicas de síntese de campo que essas, como o próprio nome diz, elas tentam recriar o campo sonoro virtual num espaço de escuta. O problema delas é que elas são bastante caras, precisa de muitos transdutores, muito alto-falantes, precisa de muito poder computacional para calcular os sinais de citação e o que eu percebo é que elas estão sendo cada vez menos pesquisadas, elas tiveram um pico nos anos 2000, muita gente tentando pesquisando e tentando desenvolver nossos sistemas com elas, empresas nascendo, mas elas foram caindo em desuso e hoje o principal uso está, a realidade ritual está no binaural ou biauricular, né, tem, eu sempre gosto de usar os dois nomes, depende do grupo com que eu estou trabalhando, chama de um jeito ou de outro, mas a ideia do binaural é que eu vou reproduzir na orelha o som exatamente como se eu estivesse o mesmo som que eu chegaria na minha orelha se eu estivesse no outro, no ambiente virtual, né, então a diferença do binaural para os índices de campo é que as índices de campo recriam o campo sonoro em todo o espaço, enquanto o binaural recria o campo sonoro somente na entrada das minhas duas orelhas, então ela é muito mais simples de ser realizada e ela tem um forte realismo, então eu vejo que a pesquisa hoje em dia está indo muito na direção do binaural e já temos sistemas comerciais funcionando muito bem, por exemplo, os AirPods da Apple que já estão ficando no mercado e tem outros vindo, né, os óculos de realidade ritual como o óculos Richter o HoloLens, todos eles trabalham com esses sistemas binaurales de reprodução de álcool. Então, nossa ideia é não é trabalhar, não é desenvolver o sistema de reprodução, mas entender mais a fundo como o nosso cérebro se comporta quando ele está escutando diferentes sistemas de reprodução. para saber qual o nível de detalhamento, qual o nível de complexidade do meu sistema que eu preciso para entregar um certo grau de imersão. Para isso, claro, eu preciso ter os sistemas para avaliar. Então, a gente está construindo um sistema de síntese de campo, que é aqui esse com os 16 alto-falantes, mas nós também estamos trabalhando para ter um sistema de síntese dinâmica de áudio binogal e tendo todos os sistemas rodando, instalados lá no novo espaço, no novo laboratório, a pesquisa vai no sentido de entender como as respostas cerebrais vão variar para diferente, quando eu excito o cérebro, a minha audição, com as diferentes técnicas de apresentação de áudio espacial. Então, é nesse sentido que está o trabalho do Douglas, que é uma primeira engatinhada nessa direção. O Douglas, ele está em colaboração com colegas da Fonogeologia, ele está no seu doutorado buscando um método de avaliar a percepção sonora e a gente acabou encontrando esse método do P300, que é um tipo de um EG, avaliando a resposta à atividade cerebral, à atividade elétrica do cérebro e os audiologistas já conhecem, já sabem muito bem que existe um padrão de resposta do cérebro que eles chamam de curta latência, média latência e longa latência. Esse padrão vai depender de qual etapa do processamento auditivo está ocorrendo naquele momento e na longa latência esse evento é relacionado com atividades cognitivas de alto nível. Então, para a gente avaliar o P300, a gente precisa que o paciente esteja prestando atenção naquele som e que ele esteja de alguma forma processando aquele som. O que o P300 é comumente usado para avaliar o processamento auditivo central de pacientes com queixas de problema auditivo e como que ele funciona é um exemplo aqui do áudio que é apresentado. você deve ter percebido que ele falou bá, bá, dá, bá, então teve uma vogal diferente. Então, nesse teste, pede-se para a pessoa prestar atenção e contar quantas vezes aparece a palavra diferente, a sílaba diferente, no caso. E aí o EG vai traçando a resposta cerebral para essa atividade. E o que a gente quer avaliar é se, em vez de eu pedir para a pessoa prestar atenção na sílaba diferente ou no tom diferente, que acontece em vez de fazer papi, papi, a gente vai apresentar o som vindo de uma direção diferente. Então, a gente vai apresentar sempre o som vindo da esquerda e, de repente, o som odd number, o som raro, vai vir da esquerda. Aí, a gente, aqui, é basicamente exploratório, a gente quer entender se a gente consegue, por EG, por latência, ter alguma correlação com a audição espacial. esse é um dos outros, uma outra vertente desse projeto. Bom, então, eu posso dizer que esse projeto é o projeto principal do laboratório, boa parte das nossas energias estão focadas, mas sempre existem projetos paralelos, outros projetos em andamento e vou contar aqui dois desses projetos que, talvez, possam ser de interesse para vocês. um deles é o desenvolvimento, junto com colegas da Fundo de Geologia, de um teste de avaliação espacial, de avaliação do processamento espacial em crianças. É um teste que já existe em outras línguas, já existe em inglês, por exemplo, mas para a gente realizar esse teste com crianças no Brasil, é um teste que precisa ser feito em português. Então, nós estamos repetindo todo esse teste, todo o processo de criação desse teste agora na língua portuguesa. Nós gravamos um banco de sentenças, aqui está uma que a gente trouxe, é a dubladoras para gravar essas sentenças, então, eu vou incluir uma delas na Câmara Nicólica que a gente tem em engenharia mecânica, desenvolvemos um software de apresentação, apresentamos essas sentenças para um grupo de 40 adultos e 24 crianças, a partir dessa resposta a gente equalizou a sentença, a gente selecionou quais as frases que faziam que eram melhores resultados, equalizamos elas para ter mesmo nível de inteligibilidade e agora a gente está na fase de fazer a avaliação da curva normal, apresentando agora para um novo grupo de crianças, sempre da mesma uma caixa etária e verificando qual que é o nível padrão de resposta. Então, aqui, o que a gente está fazendo é apresentando sons vindo na história que está sempre contada ou na frente ou do lado e sentenças, frases que estão sendo apresentadas sempre na frente e a gente pede para a criança repetir essa frase e aí a gente avalia quantas palavras ela conseguiu repetir, quão bem ela entendeu a frase. E se a história, que é o sinal competitivo, ele está do lado e a fase principal está na frente, nós somos capazes de ignorar, de suprimir esse sinal e então o nível de reconhecimento de fala é mais baixo, a gente consegue escutar, entender melhor o que está acontecendo. se tudo está vindo da frente, a gente não tem a capacidade da filtragem espacial e aí então o limiar de inteligibilidade só que e é isso que está sendo avaliado porque existem pessoas, o foco aqui é crianças, mas isso poderia ser feito para deles também, que mesmo com as fontes separadas no espaço, ela não consegue fazer, realizar essa separação espacial, quando isso tem problemas de compreensão da falta. Um outro projeto que nós estamos trabalhando é no contexto de análise preditiva de falhas em substração de energia elétrica e aqui também usando inteligência artificial. Esse é um projeto grande de aqueles projetos da ANEEL junto com como uma empresa de transmissão e o objetivo é criar um banco de dados do comportamento dos ativos dessa solicitação para depois ser capaz de treinar um algoritmo para prever ou indicar comportamento anormal ou falhas. para a gente conseguir montar esse banco de dados a gente vai precisar de ter transcutores especiais. Então, um dos focos do laboratório agora é o trabalho do Lucas em desenvolver sensores para fazer esse monitoramento. Eles têm que ser sensores que têm uma larga muito larga faixa de frequência então eles têm que medir desde 100 Hz até ultrassom nós estamos especificando até 80 kHz porque existem efeitos que ocorrem aí na região de ultrassom que são importantes sendo aliados e a gente tem também a ideia que quando subimos muito quando vamos para a parte de ultrassom os sensores começam a ficar muito direcionais então para combater esse efeito a gente está usando um arranjo distribuído arranjos apontados para diferentes direções para a gente conseguir amostrar o campo sonoro em todas as suas direções e aí vamos ter que determinar os features quais são as características principais para fazer um processamento local para depois entregar isso para o para um concentrador aqui está explicado melhor então aqui está a geração do ruído que vai ser amostrado vai passar por um processamento local que a gente tem restrição quanto a rede que não pode ser usada pela transcrição de dados aqui então não dá para ficar mandando um áudio puro para a concentradora que vai fazer o processamento usando o IA então o tratamento é feito localmente já é feita a extração de features que são então enviadas para a condensadora onde tem um outro grupo atuando para fazer a parte de inteligência artificial bom com isso eu passei voando aí por todas as áreas que a gente tem atuado mais recentemente e espero que tenha sido de interesse mais uma vez agradeço o convite e fico aí à disposição para qualquer dúvida que tem a ficar bacana parabéns pelo trabalho e a gente agradece a disponibilidade por preparar e fazer a apresentação e ter esse bate-papo aqui com a gente tem que falar que boa parte do trabalho foram os meninos e meninas que fizeram vocês apresentam os slides por parte deles mas já deixa eu sei que alguns deles estão aqui quero agradecê-los pela ajuda legal parabéns aí para todos então